Olá, tudo bem? Bom dia pra você que acompanha o Bandeira 2 na capital do estado e na região metropolitana. A gente fala aqui de Imperatriz, a regional de segurança, com o destaque de algumas ocorrências que movimentaram esse início de semana aqui durante o período de carnaval. Na madrugada de segunda-feira, um jovem de 16 anos foi atropelado quando era transportado numa moto pelo seu pai. Um condutor que supostamente estaria embriagado, conduzindo veículos Onix, acabou batendo na traseira da moto e a moto alçou, machucando as três pessoas. O garoto morreu na hora, só 16 anos. O pai e a outra pessoa foram internados, passam bem, entre aspas, e estão sendo cuidados aqui. Então essa foi a maior repercussão da madrugada de segunda-feira, porém ao longo do dia de segunda-feira aqui na cidade de Imperatriz. O condutor foi preso, autuado em flagrante e encaminhado para o presídio aqui de Imperatriz. Ele não teve o nome revelado, mas o veículo da Força do Impacto, na Pedro Neiva de Santana, acabou ficando de pneus para cima. Tivemos também a informação de que uma pessoa foi tirada ali da Avenida Beira Rio, do Circuito da Folia. Estava tentando adentrar na região da Folia armado com uma arma branca, uma faca. Os policiais tentaram fazer revista, houve dificuldades. De imediato fizeram uso da força, retiraram o sujeito de lá e apreenderam a faca e trouxeram para cá. Há uma ocorrência que veio do bairro da Nova Imperatriz, um elemento foi detido e identificado após denúncia porque estaria tentando passar cédulas falsas em um bar para comprar bebidas. Ele foi identificado, foi preso pela polícia e também foi apresentado aqui na Regional de Segurança. Então essas foram algumas das ocorrências que a gente conseguiu acompanhar nesta noite de segunda-feira aqui na Imperatriz, sobretudo com foco lá para a área da Beira Rio. Agora há pouco, nós já estávamos concluindo a edição do programa Bandeira 2 aqui em Imperatriz, quando a polícia militar, essa viatura que aqui está, chegou com quatro pessoas que foram identificadas numa baderna generalizada por lá, foram presos, retirados de lá e apresentados aqui no plantão central. Então foram algumas ocorrências que a gente pode destacar com gravidades assim na rotina associadas ao fator folia, o carnaval de Imperatriz. De Imperatriz, Paulo Negrão para o Bandeira 2, São Luís.